Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Bruna Rocha E bom, eu tô aqui participando do projeto Victrola Né, com as meninas E... bom Me pediram pra falar sobre a minha relação com vocês, os meus fãs E poxa, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo Eu nunca vou cansar de dizer isso Porque vocês são essenciais Em cada dia que eu acordo E quero continuar vivendo esse sonho Vocês que são a causa de tudo isso Vocês é que me empenham a continuar E eu só tenho a agradecer Por tudo que vocês causam na minha vida Por todas as conquistas Que não são só minhas São nossas Hoje, tudo que acontece comigo Já dividimos, tipo, viramos um só Né, e eu agradeço a Deus todos os dias por ter vocês na minha vida E agora, né, em carreira solo Novos projetos Acabei de lançar o meu EP Deixa rolar, espero que vocês tenham gostado bastante Hoje, acabei de lançar mais uma música Tô esperando a quarta música do EP Que eu só tinha lançado três E agora, há um pouco mais, já tá aí pra vocês curtirem Ou não E é isso, gente Logo, logo vai ter clipe Tô pensando já Bolando uns roteirinhos legais pro clipe E logo, logo já vai ter tudo aí pra vocês De novidade Um beijo Fiquem com Deus Tchau Oi, meu nome é Josefa Eu consegui finalmente conhecê-la E foi um sonho muito bom Conhecê-la E também as meninas e as girls Como ela mantém a carreira solo Então a gente tá apoiando ela em tudo E também como uma forma de demonstrar meu amor Eu fiz uma tatuagem pra ela Que é Little Night Que é como eu a chamo Porque ela me ajudou a renascer Numa época da minha vida E eu só queria dizer que eu amo muito ela Que eu tô aqui pro que deve vir Tchau Tchau